As Ordens do Silêncio nasceu durante a pandemia. É um livro que narra uma história real, mas que tem o objetivo de levar o leitor a perceber que ele pode superar, assim como a autora do livro superou os próprios traumas, superou as próprias dores da alma. O leitor, ele vai caminhando, ele vai adentrando, ele vai passando por uma imersão da leitura e ele vai se encantando porque é leve, é libertadora e faz uma limpeza muito grande naquela pessoa que está tendo o contato com o livro. Você vai se encantar, você vai se apaixonar do início ao fim. Não deixe de ler e dê o feedback porque vale muito a pena.